O Homem está moendo o pneu O que é isso aqui? Chega lá Sobrou foi nada pra mim do pneu Fundou foi a terra pra dentro Então, viado Olha o outro ali, olha o que é dali Olha esse buraco Deixou, hein Nunca mais vai Tá faltando grau dentro da quadra agora Tá faltando grau dentro da quadra Foi embora Alô, acerta aí Cuidado, mano Vou lá pra fora Vê se vai mandar um travar de novo ali e gravar Tá faltando grau dentro da quadra Vamos no chão Dei pé no estribo, hein Nem como eu consigo Vê se o viado, tá doido Vê se o viado, tá doido É, velho Vê se o viado Vê se o viado, tá doido Vê se o viado, tá? Vê se o viado, tá? Se inscreva no canal.